Eaih galera aqui é FatimaTV e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez de MCPixel Vamos aqui começar, sem enrolação Tantantan, tatu Tantantantan, tatu Tantantan Vamos clicar aqui, cheque, cheque, que estou muito ansioso Para jogar esse jogo é meu carasso Que eu me ensino nessa música? Eu não entendo, mano Então eu não sou humano, lixo Ixi, você nos imitou? essa aqui vamos ver o que o mundo espera hoje o campo de futebol o que eu vou igual de fazer esse mapa foi rápido pelo monarque piadinha do jogador o jogador tudo bem né goleiro aqui esse jogo agora não tô tão expert very hard não tá tão tão crazy assim nesse jogo aqui não ai tem que querer, tem que querer não são todos tão very crazy assim pega isso, coloca aqui o que que foi isso? não, o dia que esse jogo tiver sentido, 2050 MC Pixel 2 o que que ele fez? nossa, tá travando demais o jogo aqui eu consegui agora fui velho expert e honrar de bolado hahaha de novo tapinha não sei o que é isso, coca-cola matiana vai joinha, ele me deu joinha o velho joinha dele o 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